E aí, gente linda! Hoje eu vim contar pra vocês uma novidade muito legal da nossa marca queridinha no coração, Nivea. Vocês estão sabendo que agora a Nivea tá com uma linha inteira, uma linha completa pra acne. É a linha Acne Control, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São quatro produtos pra você ter uma rotina completa de skincare pra cuidar da sua acne, da sua pele, na verdade, né? Porque ninguém quer cuidar da acne, a gente quer cuidar da pele e tirar a acne, vamos falar a verdade. Olha aqui, ó o tamanho disso aqui. Reduz a acne visivelmente. Pra uma marca colocar isso aqui escancarado no rótulo, é porque tem testes comprovados de eficácia e que realmente reduz a acne visivelmente. E eles prometem esse resultado a partir de sete dias, você já começa a ver a sua acne reduzindo. E é muito, muito loucura. Eu já comecei a usar. Inclusive, o que vocês estão vendo agora, eu tô no meio de um processo, tá, gente? Vocês vão ver imagens aí durante o vídeo da minha pele tendo a evolução, o antes e o depois. Deixa eu, primeiramente, apresentar pra vocês a linha. A linha Acne Control tem o sabonete facial, que é esse aqui, ó. Inclusive, ele é bem grande, viu, gente? Esse aqui rende e faz uma espuminha muito gostosa. Ele reequilibra a pele e também faz uma limpeza profunda dos poros. O que que eu notei com esse sabonete? Geralmente, produtos pra pele acneica, eles vão controlar ali a oleosidade, mas muitas vezes deixa a nossa pele ressecada ou com a sensação de repuxar. Eu que tenho a pele mais sensível, sinto muito isso em outros sabonetes. Com esse daqui, eu não senti. Você sente que ele faz uma limpeza muito boa, mas não sente a sua pele ressecando ou repuxando. Eu gostei muito disso. De segundo passo. Isso aqui, pra mim, é super novidade, tá? Que é um esfoliante diário, gente. A gente conhece esfoliante pra ser usado ali uma, duas vezes por semana. A Nivea lançou um esfoliante que pode ser usado todos os dias, sem problema nenhum. Até que quando eu fui usar ele a primeira vez, eu falei, nossa, essas esferas aqui são mais suaves, né? Daí eu vi que você pode usar todo dia. Realmente, você sente no produto que não é aquela esfoliação tão agressiva, assim. Então dá pra usar todo dia sem problema nenhum, é bem mais suave. Inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura dele. Só passando pra você sentir. Ele é um gelzinho, tem essa textura. E é bem gostosinho. Faz uma esfoliação física, removendo as células mortas, desobstruindo os poros e controlando a oleosidade. Inclusive, o cheiro dessa linha é perfeita. Um cheirinho de verde, assim, cheirinho de fresco, sabe? Muito bom. De terceiro produto, a gente tem o tônico. Esse tônico você pode usar ele tanto no algodão, quanto você passar na mão e passar sem o rosto. Mas eu gosto bastante de usar com o algodão, porque ele já aproveita e remove ele todo o excesso de... Excesso não, todo resquício de sujidade que ficou na pele. Tem sal marinho, tem ácido hialurônico, que é o que vai dar um boost na hidratação da pele. Ácido salicílico, que é maravilhoso no combate à acne. Então, por conta do ácido hialurônico, a gente mantém a nossa pele hidratada, sem aquela sensação de pele ressecada, sabe? Porque, gente, pele oleosa e pele acneica, a gente não pode ficar tacando muito produto ali que vai ressecar, porque às vezes a gente pode piorar a nossa acne. A linha também tem extrato de alcaçuz, que é um agente anti-inflamatório. Eu, por exemplo, tô com algumas espinhas aqui na testa. Inclusive, essa aqui só de encostar dói. Então, a gente vai testar toda essa questão da vermelhidão da pele, a inflamação. E, por último, a gente tem o hidratante também de uso diário, que ajuda a reequilibrar a pele. E ele tem essa textura, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito, muito leve. Então, tanto quem tem pele seca, que é o meu caso... Gente, não é só quem tem pele oleosa não tem acne, tá? Eu tenho pele sensível mais seca e tenho acne. Tanto quem tem pele seca quanto quem tem pele oleosa vai gostar dessa linha, porque ela deixa a sua pele mais sequinha, mas não resseca nada, sabe? Ele tem uma textura mais aquosa, que quando você espalha, você sente um frescorzinho. Ele é geladinho, sabe? E não é nada denso, gente, ó. Muito gostosinho. Dá pra ter noção aí? Parece uma aguinha. Então, a pele absorve bem rápido. Você vai hidratar por conta do ácido hialurônico. Já tem ácido salicílico, sal marinho, todos os ativos que estão aqui na tela. Vou deixar pra vocês conseguirem ter noção de quais são os ativos. Pra ajudar a cuidar da sua acne. E eles colocam aqui que a bactéria que foi testada, que essa linha age na bactéria, é a Cutibacterium acnes. Essa bactéria aí que tá escrito que é a que causa acne, né? Então, o primeiro passo de todos é o sabonete. Ele faz uma limpeza profunda dos poros e ainda ajuda a reequilibrar a pele. E promete controlar a oleosidade e o brilho da pele por até 8 horas. Vocês estão vendo que ele faz bastante espuminha. E como eu falei, ele não resseca. Tem sal marinho 99% puro, ácido salicílico e ácido hialurônico, que ajuda a hidratar a pele. O segundo passo é o esfoliante diário. Como eu falei pra vocês, pode ser usado todos os dias. Ele também reequilibra a pele e vai ajudar a desobstruir os poros. Fazendo com que os ativos penetrem. Mas e removendo aquelas células mortas, né, gente? Aquele excesso de células mortas da pele. Não tem problema ser usado todos os dias. Enxágua a pele. E terceiro passo, o tônico. Eu vou aplicar aqui, ó, com algodãozinho pra vocês. Isso aqui rende, viu, gente? Ele vai tonificar a sua pele. Ele vai ajudar a reduzir a vermelhidão e a inflamação das espinhas. E também ajudar a retirar o excesso, não. O resquício de sujidades que ficam na pele. Principalmente pra quem usa bastante maquiagem ou trabalha fora. Gente, às vezes a fuligem da rua acaba sujando e grudando na nossa pele, né? Então, o tônico já dá aquela ajudadinha também. Vou mostrar pra vocês como o meu algodão vai sair. Diz que minha pele tá limpa. Eu passei dos dois lados. Tá vendo aqui, ó? E aí, qual que é a sensação que você sente na pele? De refrescância. O cheiro faz muito jus a essa sensação da pele. É bem gostosinho, assim, uma coisa bem de verão. Uma vibe, uma brisa de verão. E por último, o hidratante. Vou mostrar como que eu aplico pra vocês. A textura, gente, é bem leve, tá? Isso aqui que eu mais gostei. Que você realmente sente a pele hidratada. E não é aquela coisa pesadona. A pele absorve super rapidinho. Vocês tão vendo como a minha pele tá vermelha, né? Olha o tamanho disso aqui. Ó, vocês vão ver aí o antes e depois. E é isso, a pele já absorveu. Ó, você já sente outra coisa. Olha, gente, minha pele já absorveu. E a textura é uma pele bem sequinha. Porém, você encosta. Dá pra você sentir quando a sua pele tá hidratada ou não. E essa é a sensação que você tem. De pele hidratada. Só que sem aquela lambuzeira. Aquela pele super brilhosa. Então, é bem legal pra uma pele mais oleosa. E principalmente pra peles acneicas. Bom, essa é a minha pele hoje. No dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, a gente tem algumas espinhas aqui. A testa tá, assim, uma coisa bonita. Chega a tá até doendo, gente. Só de eu erguer assim, ó. Eu sinto a espinha aqui de tão inflamada que ela tá. Então, vamos ver se ela vai reduzir essa inflamação. Em quanto tempo eu vou voltar aqui pra contar pra vocês. E mostrar a minha pele. Na verdade, pra vocês vai ser bem agora, ó. Oi, gente. Olha só a minha pele. Como que tá. Já tá bem melhor. Lembrando que eu estou na TPM. Então, é normal aparecer novas espinhas. Mas olha como minha pele já deu uma limpada. Olha aqui minha testa.